Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Auxílio Emergencial Câmara aprova a lei para impedir o bloqueio judicial ou bancário do benefício Pois é, lá atrás, no início, quando começou o auxílio, nós tocamos nesse assunto e agora a Câmara dos Deputados aprova a lei que impede os bancos de bloquear o seu auxílio É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda Eu estou aqui hoje para recomendar demais o canal do Leandro Vieira para que vocês façam parte do canal, façam parte da comunidade se inscrevam como membros, vocês só tem a ganhar com isso altas dicas, altos macetes, dicas realmente valiosas de como interagir com as instituições financeiras para que vocês consigam, assim como eu, no final das contas o seu cartão de crédito alta renda Pois é, você imagina você receber o seu auxílio emergencial cair na conta do banco e o banco bloquear o seu auxílio? Pois é, coisa braba, né? Imagina o trabalhador que está precisando desse dinheiro o dinheirinho dele cai na conta e o banco consome o cheque especial Imagina, esse dinheiro cai na conta o banco bloqueia com ordem judicial Vamos à nota que foi dado para a imprensa, então Auxílio emergencial Câmara aprova lei para impedir bloqueio judicial ou bancário do benefício Projeto abre exceção em processos de pensão alimentícia que pode gerar bloqueio de até 50 do benefício recebido Texto ainda será analisado no Senado A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 15 de julho de 2020 um projeto de lei que estabelece que o auxílio emergencial de R$ 600 pago a trabalhadores informais tem natureza alimentar e, portanto, não pode ser alvo de bloqueio judicial ou bancário para o pagamento de dívidas ou prestações A única exceção é para as dívidas de pensão alimentícia Neste caso, pode haver o bloqueio de até 50% do valor do benefício recebido O texto segue agora para a análise do Senado Se aprovado, irá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro Além do bloqueio judicial ou bancário o projeto veta penhora de desconto no benefício para pagamento de dívidas ou prestações O texto esclarece ainda que quaisquer outros benefícios sociais que consistem em distribuição direta de renda Enquanto perdurar o estado de calamidade pública com vigência prevista até o fim do ano não poderão receber qualquer tipo de desconto ou bloqueio Defensoria Pública recebe 140 mil pedidos de atendimento sobre o auxílio emergencial Na justificativa do projeto, os deputados autores Efraim Filho, Alexandre Leite e Luiz Miranda argumentam que o objetivo do auxílio é justamente ajudar quem teve a renda reduzida em razão da crise do coronavírus Os parlamentares dizem ter recebido relatos de diversos beneficiários que tiveram os recursos bloqueados para pagamento de dívidas anteriores à concessão do benefício O relator deputado Áureo Ribeiro afirma no parecer que o projeto busca proteger os brasileiros que estão em situação de fragilidade ao corrigir uma omissão na lei que institui o auxílio emergencial ao deixar claro e literal que o benefício tem natureza alimentar Portanto, já vimos muitos casos realmente de pessoas reclamando que o banco bloqueou o dinheiro que o dinheiro do auxílio caiu na conta corrente Eles abateram o valor do cheque especial E assim a pessoa ficou negativa sem poder, então, usar o benefício Outros, o dinheiro caiu, aconteceu o bloqueio judicial Então, esses casos que os deputados estão falando realmente vem acontecendo porque eu recebi vários e-mails também de pessoas reclamando deste assunto E agora, se realmente o Bolsonaro aprovar essa lei vai impedir que os bancos bloqueiem, então, o auxílio emergencial nesse momento de pandemia que estamos vivendo Se possível, né? No caso, até dezembro que é a previsão de manter o auxílio emergencial Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus!